Um homem foi preso no bairro Vila Isa, em Governador Valadares, com 400 reais em notas que, segundo a polícia, seriam falsas. Os policiais faziam patrulhamento quando observaram um homem que dirigia e usava o celular ao mesmo tempo e sem nenhuma atenção ao trânsito. Ele foi parado e os policiais viram no carro as notas, sendo 3 de 100 reais e 5 de 20 reais. Ele foi levado para a delegacia da Polícia Federal, onde será feita a perícia nas cédulas.